Olá, depois das passeatas de 13 e 15 de março, como fica a relação do cidadão brasileiro com a classe política, com o governo federal, com o Congresso Nacional? Nós vamos conversar agora com os senadores sobre a repercussão desses fatos recentes. Começa conversando conosco o senador Paulo Paim. Obrigada pela sua presença, senador. Ovo nas ruas, como segundo especialistas, nunca se viu antes, comparado às diretas já, mas já numa dimensão muito maior. O que o senhor achou dessa vez? O que é parecido com 2013? O que é diferente? Se é que tem alguma semelhança? O que é que o senhor apreendeu dessa situação que a gente vive? Primeiro, dizendo a minha alegria e a minha satisfação de nós vivermos no Estado Democrático e de Direito. Somente na democracia que isso é permitido. Na ditadura, eu tenho certeza que ninguém poderia fazer o que nós estamos hoje fazendo. Eu acho, tem sim uma semelhança com as jornadas que eu digo de junho e julho de 2013. A população estava protestando naquele momento de forma, digamos, mais desorganizada. Mas já havia um protesto, sim. Eu me lembro que numa oportunidade eu cheguei a falar também que no meu entendimento, 2 milhões de pessoas estavam nas ruas num fim de semana. E nesse fim de semana não foi diferente, porque eu pego sexta, eu pego sábado e eu pego domingo. Sexta houve um movimento. Sábado houve um movimento e domingo houve um grande movimento. Mas o senhor acha que o de sexta e o de domingo não são o mesmo grupo? Não representam a mesma expressão de satisfação? Não pode não representar o mesmo grupo. Mas você vai ver que algumas bandeiras são comuns. Por exemplo, essas duas MP. A chamada 664 e 665. O grupo de domingo não quer que ela caia? Quer. Estava lá as faixas. Mexeram no seguro-desemprego, mexeram no meu 14º salário, mexeram no salário do pescador. Todos os interlocutores falavam disso também. E isso unifica os três movimentos contra a 664 e a 665. Não há ninguém que estava no domingo, que estava no sábado ou estava na sexta que aceita essas duas MP. É unânime em todas as centrais, confederações, movimento de defesa do consumidor, de pais e mães. Todos têm a mesma posição. O que diferencia é que esse movimento de domingo, que para mim chegou a próximos dois milhões, ele deixa claro a sua discordância com os agentes políticos principalmente. E leia-se, não é só o Executivo, não. Quem olhar só para o Executivo está com o olhar estreito. O senhor acha que o Congresso não foi poupado? O Congresso não foi poupado, não. Nem o Supremo foi poupado. A população mostrou o seu descontentamento com o Congresso, com o Executivo, que foi o carro-chefe, o Congresso e depois o próprio Judiciário, exigindo mudanças numa reforma política eleitoral rápida, mas principalmente a linha que norteou a mobilização foi a questão da corrupção, a impunidade, a corrupção, a não elevação da gasolina, do diesel, enfim, dos impostos que estavam subindo de um momento para outro. Então, a população mostrou um descontentamento meio que generalizado. E esse descontentamento, mesmo os movimentos de sexta principalmente, eles não deixaram de mostrar. Você vai ver que o movimento de sexta estava reivindicando também, estava dispondo a reforma agrária, estava reivindicando a não aprovação dessas duas medidas, estavam reivindicando mais investimento em educação, liderado pelos estudantes, e que o movimento de domingo não tem uma diferença crucial. Claro que ele tinha uma parcela maior das reivindicações, criticava o Executivo, mas criticava também o Parlamento. Mas no domingo a gente não tinha, por exemplo, participação de sindicatos nem de partidos políticos. A de domingo era um cidadão que não queria se ver representado por nenhum tipo de... Isso eu não vejo nenhum problema e é legítimo também, como é legítimo o sindicato ir para as ruas. Eu sei, mas é uma diferença grande em termos de análise política. Se tu analisar as causas e não quem quer representar a quem, você vê que as causas não são diferenças. Não, o combate à corrupção acho que é uma unanimidade nesse país. Eu sempre digo, qual é o meu papel no Congresso? Não é defender partidos políticos, não. Eu defendo causas e não coisas. E se você pegar o eixo principal dos movimentos do fim de semana, são grandes causas. Quem ali não defendia o fim da corrupção? É, acho que é uma unanimidade. Quem ali não defendia que tem que haver uma reforma política, eleitoral e política? Todos. Quem ali não questiona? Você acha que os movimentos fiscais não questionam o Congresso também? Questiona. Tu acha que uma grande parte do movimento fiscais não questionam o Executivo? Em 2013, em 2013, esse, vamos dizer assim... Ele era mais organizado. Eu acho que era mais nítida a visão contra o parlamentar. Eu acho que em 2013... Agora parece que no Poder Executivo está mais focado. No meu entendimento, não. Em 2013 já era contra, assim, o Executivo... Tinha mais críticas ao Parlamento. E ao Parlamento. Eu acho que era Executivo e Parlamento. Agora é Executivo e Parlamento. Mas já lá em 2013, 2014, você via que havia um movimento forte em relação aos poderes constituídos. Mas isso é bom. O que eu disse na tribuna? É bom, pessoal. Crítica ao Executivo, ao Parlamento, é bom. Isso é batida dos tambores nas ruas. Essa casa tem que ouvir a batida do tambor. Não pode fazer... Como é que chama? Ouvido de mercador. Só ouve o que quer, né? Cuida um moco. Um moco. Só ouve aquilo que interessa. Não, e é bom a gente ter a população mais ativa... Mais ativa e comprando mais. E comprando mais. Eu disse ali na tribuna, e repito aqui, o Nelson Mandela, com o estádio de futebol lotado, quando ele assumiu a presidência da África do Sul, que acabou com o Apartheid, e entrou a democracia plena, ele viu que começou a receber bilhetinho lá, mas isso, isso, aquilo. Ele foi para a tribuna, não adianta me mandar bilhetinho, isso tem que ir para a rua, tem que mobilizar, tem que pressionar, para que os poderes constituídos onde eu estou saibam que o povo está descontente em relação, por exemplo, à educação, à saúde. E isso foi feito lá. E o Nelson Mandela saiu como sendo o maior presidente da África do Sul de todos os tempos. The After. Vamos ver como é que estão agora as reações às manifestações populares. O ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, criticou que nem no domingo, nem na segunda de manhã, a gente não viu a presidenta Dilma falar sobre isso. O senhor acha, o que o senhor acha dessa crítica? Olha... Por que ministros e não aprovam o presidente? Não, eu repito de novo. A liberdade de expressão e de opinião é de todos. O ministro Barbosa, legitimamente, tem o direito de dar a opinião dele. E outros têm o direito de dar a sua opinião, como deram os dois ministros que falaram. Como a presidenta pode ter se preservado e querer falar no meio da semana? É um direito dela, ela é a presidenta da República do país. Ela, como o ministro Barbosa, deu a sua opinião, eu estou dando a minha aqui, os ministros deram a sua, a tribuna da Câmara e do Senado, com certeza, durante a semana vai repercutir. E a presidenta da República, que é a comandante em chefe da nação, depois das vozes, o tambor batido nas ruas, ou as vozes, na sexta, no sábado e no domingo, ouvindo a repercussão na sociedade, ela poderá fazer um pronunciamento muito mais tranquilo e equilibrado na terça, na quarta... É, porque nas primeiras horas, né? Sempre diz que o apressado come cru, né? É. O Brizola que dizia... É um momento atípico, né? Tem uma do Brizola que é melhor que essa, viu? Diga. O Brizola dizia o seguinte, é lá do Rio Grande essa, pirão, quente, a gente vai comendo pelas pegadas, senão se queima. Ai, gente, é igual vingança esse negócio de pirão, né, senador? Mas, senador, me diga o seguinte, o senhor acha que uma reivindicação grande das ruas, como o senhor disse, que está presente em toda manifestação, é a questão da corrupção em seu combate? Há como agilizar isso? Olha, os ministros já anunciaram ontem aí, só anunciaram, então não estou dizendo que eu estou já dizendo que está resolvido e que as medidas são boas, porque eles só anunciaram. Eles anunciaram que a presidenta vai anunciar um pacote de combate à corrupção essa semana, que venha logo, que venha ontem. É, e com certeza o Congresso está motivado a discutir isso. Está motivado para votar, discutir e está motivado também para não aceitar nada que venha retirar o direito do trabalhador de apresentado, entendeu? Ah, pronto, agora vamos direto para o ajuste fiscal. Senador, como é que fica o debate do ajuste fiscal depois dessa grande manifestação? O senhor acha que muda alguma coisa aqui no debate da casa? Eu acho que muda, 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 muda e muda muito. E muda como? Eu vi já líderes que até poucos dias não se manifestavam dizendo, olha, tem quase 800 emendas e as ruas disseram também que não estão aceitando, não, essa coisa de tirar dos que mais precisam. Então, o governo, se ele não quiser ver as duas medidas rejeitadas, ele tem que sentar, negociar exaustivamente essas duas medidas, diminuindo a sua arrecadação e melhorando os direitos daqueles que pelas MP teriam um prejuízo enorme, que são os trabalhadores do campo e da cidade, do pescador, das viúvas, daquele que está desempregado. Veja bem, numa época de desemprego que está avançando em todo o país, nós vamos dizer que o camarada agora não é mais seis meses, só depois de 18 meses que ele vai ter o direito? Nós vamos privatizar a perícia? Bom, ficam aí essas questões no encerramento da entrevista, lembrando mais uma vez que a manifestação do cidadão muda e muitas vezes muda muito os curvos de um debate político. Muda a história de um país. Muda a história de um país. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, senador, e a você gostaria de agradecer a sua atenção, lembrando que este é o programa Argumento, que eu sou Tânia Hormann e você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à grade da nossa programação. Para isso, ligação gratuita, 0800-612211. E para rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima.